Eu devo ao meu amigo uma cama do caramba De presente e uma orquestra, tô tendo ao samba Eu devo ao meu amor, pera de autônomo Com um motel na praia e banho de saldo Quando eu desco a picheira, é fazer eu angioca E quanto mais eu deixo, me sinto um idiota Eu devo ao torceiro, eu devo ao meu cunhado Eu devo que não ganho, eu devo pra caralho Eu devo ao meu amigo uma cama do mar Eu devo ao meu amigo uma cama do caramba Eu devo ao meu amigo uma cozinha americana Com barco, com TV, que nem casa de bacana Eu devo lá, meu filho, um carro importado Não precisa ser um novo, só não pode ser roubado Quando eu devo uma fortuna, no banco e no cartão Torrando no vermelho, com o que diz na mão Eu devo ao jornaleiro, eu devo meu salário Eu devo a minha vida, eu devo um salário Dinheiro Eu devo lá, meu filho, não paro Dinheiro 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 Quando tudo, quando tudo está à venda O seu desejo é que está sendo humilhado O perdão não vai fazer nem desculpas Acabou a culpa, acabou o pecado Pode comprar a sua felicidade Pode escolher a marca do seu gato Ou do seu carro Aqui se aceita dinheiro de todo tipo Aqui aceita cheque, promissória Parcelamos no cartão Dinheiro de puta, de viado, de corrupto, de ladrão Aqui só não vale pedir viado nem desconto pro patrão Se você tem uma igreja, você pode estar numa igreja Pra que você vai pensar no estado? Ei, se você já tem o seu pastor Pra que você vai votar no deputado? Olha rápido É um parque de diversão Ou um tempo do refugiado Um, você pode se dar o luxo de dizer que faz amor Do outro, você tem que ter sorte e andar armado Se liga, mano Isso aqui é um vale tudo E a torcida é sempre do outro lado Olha em volta A igreja se chama shopping E o Deus dela O Deus dessa igreja É o mercado Rock in Rio Entrando Organtismo É o presente O 21 E o governo A igreja se torna Ah, não vai dar, não vai dar não Então você vai virar grande confusão Se eu conseguir, você vira até cair Me dá, me dá, me dá, me dá Termo, não nega e não passa 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 Termo, não nega e não passa